São 190 vagas para o ensino médio e técnico aqui em Parauapebas. 120 para o ensino médio nos cursos em eletroeletrônica, meio ambiente e mecânica, sendo 40 vagas para cada curso. 30 para os candidatos ao curso de máquinas pesadas na modalidade de educação profissional de jovens e adultos, Proeja. E 40 vagas para o curso de meio ambiente para quem já concluiu o ensino médio. Esse processo seletivo são para os cursos de ensino médio, são os cursos técnico integrado de eletroeletrônica, meio ambiente e mecânica, 40 vagas cada turma. E também tem Proeja para jovens e adultos em Canaã, que é o de técnico de condição de máquinas pesadas, com ensino médio também. Para quem já tem o ensino médio, a gente está disponibilizando o curso de meio ambiente, 40 vagas, aulas à noite também. O resultado preliminar foi divulgado na última sexta-feira e, de acordo com a coordenação de comissão do processo seletivo, aqui no município foram 1.837 inscritos para os quatro cursos oferecidos. Esse ano o processo não teve prova devido à pandemia, foi um processo seletivo com análise das notas dos candidatos e hoje sai, por volta das quatro horas, deve sair o resultado preliminar. Saindo o resultado preliminar, vai ter um prazo para recursos, que vai até o dia 1º de março. Dia 3 deve sair o resultado de recursos e dia 4 de março o resultado final do processo seletivo. A partir da divulgação do resultado, os aprovados devem ficar atentos para os próximos passos para efetuarem a matrícula. Ele tem que entrar no mesmo site que ele se inscreveu, vai ter uma aba lá com o link do resultado preliminar. Até o dia 3 de março, acontece o período de recurso. Já no dia 4, o resultado final. É muito importante ler todos os documentos que a gente vai divulgando, que neles tem tudo explicado, tem todas as informações sobre o processo, nessas novas etapas agora, com datas e orientando de quais os documentos ele deve fornecer para continuar o processo. O que é isso? O que é isso?